Oi, meu nome é Denis Snyder e eu tenho um canal no YouTube, youtube.com.br Denis Snyder e hoje eu estou aqui para falar sobre o que você precisa para fazer sucesso na internet e criar um conteúdo que as pessoas queiram compartilhar, um conteúdo de qualidade. Na minha opinião, a resposta para isso é bem simples. Como a internet é muito democrática e as pessoas expõem a opinião delas de uma forma bem expressa e quase imediata em tudo o que você faz, eu acho que a melhor forma de você conseguir algum tipo de notoriedade na internet é fazendo um conteúdo real, justo e sincero, entendeu? Quanto mais honesto você for e mais você passar para as pessoas que você está sendo honesto com aquilo que você está falando, com aquilo que você está tratando, seja o que for. No meu caso, que eu faço vídeos sobre games, ou seja, no caso do Cauê, que faz vlog, quanto mais autente que você for e as pessoas perceberem isso, acho que é o caminho mais rápido desse processo, porque as pessoas procuram sair um pouco daquele modelo de TV, onde é tudo ensaiado, fica bonitinho e ela vê na internet essa fuga do pronto. Então, acho que essa, na minha opinião, é um dos principais trufos da internet e do conteúdo que a gente gera para ela.